e olha as duas vagens aqui polinizado também esta aqui tá polinizado também ela tá fluindo bem aqui ó entendeu aqui ó outra polinizada em baixo tá saindo outra vagem em baixo aqui também ó ó o meu dedo aqui ó ó a ponta do meu dedo ó bem aqui ó olha ó outra vagem e essas flores é uma dobrada da minha coleção comprei no seagesp em campinas comprei com o junqueira dono do dono do do vive do cactário doutor cacto seu junqueira tava com as rosas lá e eu comprei é isso aí gente seu vídeo de hoje aí espetáculo essa rosa hein muito linda mesmo olha isso aí gente abraço a todos